Ela é foda, chega e some Joga abaixo, geme meu nome Mais um trago, te levo longe Trago a vibe dessa noite Teu corpo reluz no flash desse lounge Com a média que cruza, não leva no caute Tudo que não lucra ele não faz metade Quem consegue te ver nua pode morrer em paz Quem consegue te ver nua pode morrer em paz Vem assim, não para Em cima de mim Tá afim, malvada Sentando ela é profissional Particular Desliga o seu celular Deixa sua guarda baixar Mostra o que cê faz Deixa eu ver o que quase ninguém mais viu Deixa eu te abrir como ninguém mais te abriu Vem assim, não para Em cima de mim Tá afim, malvada Sentando ela é profissional Ela é foda, chega e some Joga abaixo, geme meu nome Mais um trago, te levo longe Trago a vibe dessa noite Vem assim, não para Em cima de mim Tá afim, malvada Sentando ela é profissional Sentando jala e sem Joga abaixo Sentando ela é safer Sentando ela évie, ela é sensucioso Tad.*2 Sentando ela é frinsionária Sentando ela éonira 키 não republican Dona é trouve Altas Sentando ela é bio Amém.